Só desejar um Feliz Natal para os teus fãs, que te acompanham sempre, a cada segundo, de onde quer que você vá. Uma última mensagem de Natal. Desejo um Feliz Natal, um Natal maravilhoso para todos, com muita alegria, muito amor, muita fé, muita paz. E um ano novo também maravilhoso, com tudo de bom, saúde, paz, amor, e tudo que a gente deseja. Obrigado, obrigado. Obrigado, gente. Obrigado.